Todos nós somos diferentes e os nossos comportamentos verbal e não verbal também são diferentes. Alguns tocam constantemente no cabelo, os outros brincam com o anel e há pessoas que se sentem confortáveis quando estão com os braços cruzados. Por isso, antes de nós começarmos a fazer a avaliação de qualquer pessoa, nós precisamos de saber o padrão natural dessa pessoa. O que é o padrão natural? É o comportamento que uma pessoa tem quando se sente confortável. Para que nós precisamos disto? Para depois evitar os julgamentos errados. De certeza já uma vez ouvi alguém dizer, olha para aquela pessoa, ela está contra, porque está sempre com os braços cruzados. Ou, por exemplo, também já ouvi alguém dizer, olha aquela mulher está muito estressada, porque está sempre a tocar no seu anel. Nada de mais erado. Este comportamento pode ser o comportamento natural dessa pessoa. Ou seja, a pessoa pode ser simplesmente assim. E na maioria das vezes, nem reparar que tem esses tiques. Como eu posso avaliar o padrão natural? Com treino. Muito treino. Nós, enquanto especialistas em linguagem não verbal, precisamos de cerca de 3 minutos para fazer este tipo de avaliação. E como o fazemos? Vou dar algumas dicas. Começa uma conversa social com uma pessoa. Para uma pessoa sentir-se confortável. Para uma pessoa sentir-se confortável, oferece café, chá, small talk. E enquanto a pessoa estiver a falar, observa o comportamento verbal ou não verbal. Para onde é que vamos olhar? Vamos olhar para a posição da cabeça, dos ombros, do corpo inteiro. Vamos ver como uma pessoa faz com as mãos. Vamos separar se ela tem os seus próprios tiques. Estes 3 minutos são cruciais quando nós encontramos-nos com uma pessoa ao vivo. Mas se quiser chegar ao reunião melhor preparado, tem que fazer o seu trabalho de casa. Encontrar uma pessoa nos outros contextos e, por exemplo, nos outros vídeos, se houver registros em vídeos ou nos outros contextos profissionais e pessoais. Repare, saber o padrão natural é a sua única garantia de que as avaliações posteriores estarão corretas, porque todos nós somos diferentes.